Somos a companhia Postos de Dança Hoje nós vamos passar uma composição coreográfica para vocês De grupo, bolinho, juntinho, né? Cada um tem uma forma de falar Então nós vamos começar passo a passo E você pega comigo, ok? Vamos lá Nós vamos começar a primeira parte Perna direita Um, dois, três, quatro Como se fosse em cima da perna esquerda Então, um, dois, três, quatro Mesmo que esse estilo é um estilo mais gesto, tá bom, pessoal? Então, um, dois, três, quatro Essa bomba acompanhando a perna Virando a mão aqui, ó Para o rosto Olhando para o lado esquerdo e embaixo Então, um, dois, três, quatro Vem de novo, sete, oito Um, dois, três, quatro Então, atenção, perna direita em cima da esquerda Um, dois, três, quatro Nós vamos fazer o ombro agora, ó Cinco, seis Só o ombro, ó Cinco, seis Vamos juntar E, um, dois, três, quatro Cinco, seis Braço direito, ó Ele vem aqui e faz sete, oito Olha para cima, ó E, sete, oito Olha para a mão Olha o cabelo que começa a fazer, ó Sete, oito Normalmente E, um, dois, três, quatro Um, dois, cinco Grande, seis Sete, oito Esse ombro, pessoal, tem que ser bem grande Não pode ser ombro pequenininho Faça o ombro grande Tá? De novo, sete E, um, dois, três, quatro Cinco, seis Sete, oito Braço esquerdo Agora na segunda parte O braço esquerdo vem Um, e o direito, dois Esquerdo, um Direito, dois Então ele vem redondo, ó Redondo Redondo Ok? Olha para cima E volta De novo, ó Esquerda Direita E acima E desce Vamos juntar tudo E, cinco Seis Sete E, um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E, um Dois Três Quatro Vamos lá Vamos fazer aqui na segunda parte, ó Um Dois Três Quatro A cabeça vai para Cinco Seis Três Sete Oito De novo Cinco Seis Três 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 Sete Oito Olha a minha perna Cinco Seis Sete Oito Cinco Seis Sete Oito Agora vamos aumentar a cabeça E perna, ó Cinco Seis Sete Oito Ok? E, cinco Seis Sete Oito O braço vai fazer Cinco Seis Sete Oito Cinco Seis Sete Oito Cinco Seis Sete Oito Juntando, ó Cinco Seis Sete Oito Só que é bem rápido, né, gente? Então, vamos acelerar isso, ó Cinco Seis Sete Oito Muda o começo Devagar Juntando o corpo Cinco Seis Devagar E Um Dois Três Quatro Um Cinco Um Seis Sete Esquerda Um E dois E três E quatro E cinco Seis Sete Mais rápido agora Cinco Seis E cinco Seis Sete E Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vamos agora aumentar o som E vou lá no volume Aquele 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E vocês vão poder aí curtir essa última confusão coreográfica que é Edmo Rinho. E toda quinta-feira a gente está com vocês. Um beijo. Aposto no seu descanso. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.